O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo fapu Toma fapu do fapu, fapu, fapu do fapu Toma fapu do fapu, fapu, fapu do fapu O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo fapu Toma fapu do fapu, fapu, fapu do fapu Toma fapu do fapu, fapu, fapu do fapu O DJ que tá tocando, fica de quarto fazendo fapu Toma fapu do fapu, fapu, fapu do fapu Toma vapo no vapo, vapo, vapo no vapo Bota na chacabota, bota na receta sim Ela tem pro baile funk querendo me estovocar Tira a cara na parede e tira seu pulmão pra cá Tira a cara na parede e tira seu pulmão pra cá Ela tem pro baile funk querendo me estovocar Tira a cara na parede e tira seu pulmão pra cá Quando chegou no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Quando chegou no chapadão, a novinha só pede essa Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, toma na xereca Vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vai novinha, toma na xereca